Música Queridos irmãos e irmãs, na preparação dos 150 anos do nascimento de São João Calabria, caminho que estamos fazendo neste tempo com alegria, foi-nos solicitado de falar um pouco das origens calabrianas, ou mais especificamente do início da vida de São João Calabria, olhando para a vida do pequeno, do menino João Calabria. Precisamos contextualizar que tudo isso acontece na Itália, em Verona, onde São João Calabria nasceu, cresceu, viveu e morreu também. Dentro da estrutura do seu tempo, dentro das condições do seu tempo, quem era João Calabria? João Calabria é filho do seu tempo e é filho de uma família também muito pobre, que espelha a realidade daquele tempo. Seu pai chamava-se Luiz Calabria, era um humilde sapateiro que trabalhava para sustentar a família. A mãe, Angela Foschio, também ela, muito simples, dona de casa, lavava roupa para as famílias com maiores condições, a fim de conseguir um dinheirinho para sustentar a própria família. Eles tiveram sete filhos, talvez isso todos já ouvimos falar, mas são sete filhos que vêm de uma realidade muito difícil. A primeira filha, Teresa, nasce e morre no mesmo dia. O segundo filho, Benedetto, viveu apenas dez meses. Giovanna, a terceira filha, vai viver dois anos e meio. Teresa, a quarta filha, esta vai sobreviver e vai viver até os sessenta e três anos. Depois, Cecília, que também viveu apenas dois anos e meio. Caetano, que irá viver quarenta e seis anos. E, por fim, João Calabria, que irá viver oitenta e um anos. É importante olhar para esta realidade, fruto do seu tempo, das condições, da pobreza. É importante nós nos darmos conta daquilo que nós conhecemos até hoje, do pequeno apartamento, que era um sótão de um prédio, de uma casa, onde a família vivia, num espaço apenas com dois quartos, uma sala, cozinha e um banheiro, nada mais. No total de 32 metros quadrados. É ali que, por muito tempo, viveram seis e, às vezes, até sete pessoas, considerando uma senhora de idade que a família Calabria acolheu. Esse menino nasce dentro destas condições, vive ali. E é bom nós olharmos assim a vida do santo, porque senão, muitas vezes, nós fazemos fantasia que nasceram num berço de ouro, que tudo foi fácil, que tudo foi bom. E, na verdade, cada um faz o seu caminho. Dentro desta mesma realidade, ele é batizado, ele é crismado. Ele foi batizado na Igreja dos Santos Apóstolos, paróquia dele, ali muito perto, no dia 1º de novembro de 1873. Ele havia nascido no dia 8 de outubro desse mesmo ano. E foi batizado no dia de todos os santos. E isso será uma marca para João Calabria, até o fim da sua vida, onde ele enfrentava, olhava com muito carinho para isso e, a cada ano, voltava à sua pia batismal para renovar as promessas do batismo. Este menino faz o percurso de vida junto com a família, frequenta a igreja, vive os valores que são transmitidos pelos pais, mas, no fundo, quem é ele? Ele é um menino como tantos outros, mas que cultiva dentro do seu coração um desejo muito grande, de ser padre. Ele dirá muito mais tarde, no fim da sua vida, que desde que ele chegou à luz da razão, ele sempre desejou isso. E nós sabemos pela história que, na verdade, ele gostava de brincar de altarzinho em casa, arrumando as coisas mínimas para repetir os gestos que o sacerdote realizava na igreja. E assim foi crescendo na sua simplicidade, até que, antes de completar 13 anos, o pai veio a falecer e aí começa toda uma decadência familiar, não no sentido moral, mas no sentido das necessidades, a pobreza. O jovem Joãozinho deixa de estudar, precisa trabalhar para ajudar a família. Então, este é o percurso inicial deste que hoje nós vemos e conhecemos como São João Calabria. A vida acontece dentro das pequenas coisas de cada dia.